1º de maio, dia do trabalhador. Quero aqui parabenizar a equipe de serviços colaborativos da Companhia Arte Livre, que se dedica à arte de servir bem. Desde o garçom ao barman, recepcionista, cerimonialista, animadores, coreógrafo, sonoplasta. Desde o que elabora o roteiro ao que executa, o que constrói e monta o cenário, o que limpa. Meus mais sinceros agradecimentos pelo empenho. Estamos em tempos difíceis, com as atividades paradas, porém, otimistas, que logo logo tudo isso vai passar e com saúde vamos recuperar o prejuízo. Não percamos a fé. Quero aproveitar e parabenizar a todos os trabalhadores que se encontram na área de risco, caminhoneiros, empresas alimentícias, vendedores ambulantes, comerciantes, principalmente os profissionais da saúde. Enfim, a você trabalhador que faz as coisas acontecerem, seja qual for sua profissão, parabéns! Música 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 Música